O galerinha, mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o vídeo da notificação e vamos, vou escolher E agora o empacotador tem tempo, esse aqui é o problema Só 200 e pouco, vou trilhar o empacotador Tá bom, vou começar Aí eu vou ficar ganhando dinheiro toda hora Pronto 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 Tá funcionando, pega a pizza Onde que eu levo? Onde que eu levo? Ali Pega a pizza? Vai lá Pega a pizza Pega a pizza Que o negócio tá frenético Que? Tô tocando Ai O negócio tá frenético Ai O negócio tá frenético Uma O pacote caiu aqui do nada É Ai 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 pacote Sai Sai para o pacote chato Não Então Eu coloquei aqui Fresquinho Fecha Caiu Coloca aqui Trabalha 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 Cadê? É É Móis A erra é dinheiro! o empregador e a casa bem vou pegar o carrão meu carrão dirige o problema é que eu não sei dirigir ai ai estou no lago falta que o carro é prova d'água agora vou ter que ir de a pé vou ter que ir de a pé não acredito nisso mulherzinha pode me dar uma carona não vai dar uma mulher um menino ai vai para trás vai para trás vai para trás vai para trás ainda 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 vai para trás corre corre é sai sai aqui obrigada tudo de boa agora não sei onde que é a pizzaria e agora cadê a pizzaria que eu não sei o caminho será que alguma pessoa pode me mostrar ali vou pegar um carro corre 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 pego o carro pego o carro pego o carro pego o carro antes que o dirigidor entra sai da frente sai da frente sai da frente assim não dá para eu ver espera ai ai que chato e agora vou voltar pro meu trabalho ai é que a entrada não é é ah já sei dares conta do O que que é isso? Vou fazer esteja? Não Galerinha Ae Se inscreve no canal E me deixa o like Tchau